Quando queremos mover o ator no Pocket Code, sabemos que temos um bloco que nos permite fazer o movimento suave do ator. Mas e se quisermos sermos nós a controlar o movimento? Tal como estou a fazer aqui neste momento, em que estou a tocar no ecrã e o meu personagem, este flutão, desloca-se até ao ponto onde eu toco. Como é difícil? Vou sair aqui do programa, vou ao ator quer programar, o Rocket, vou clicar no Script e se estiverem atentos já viram solução. Então eu vou usar um bloco planar, só que nos valores de X e de Y não vou colocar valores, vou deixar que o Pocket Code assuma a posição do meu toque no ecrã. Como é que se faz isto? Vou aqui apagar o bloco planar para fazer de novo. Então, reparem, tenho o bloco When Scene Start, que é para que o meu ator faça isto mal a cena comece, e vou colocar o movimento dentro de um ciclo para sempre. Está aqui o Forever. Então vou tocar no mais, venho ao movimento e agora vou escolher um bloco que é o planar durante o segundo e vou colocá-lo dentro do ciclo Forever. Se eu tocar estes números, posso editar os seus valores. Vou deixar o segundo em um segundo e agora, onde estão os valores de X e de Y, as coordenadas cartesianas para onde iria planar o meu ator, vou agora alterar para ir buscar sensores do telemóvel ou do tablet. Então vou tocar aqui onde diz 100, vou escolher a opção Edit Formula. No valor das coordenadas X e Y, em vez de definir um valor ou escolher aleatórias, vou buscar os próprios sensores do nosso telemóvel. Então vou tocar em dispositivo e venho aos sensores sensores de detecção de toque. Então reparem, tenho logo aqui um que é o Stage Touch X. Se eu colocar o Stage Touch X no valor de X, ele vai me assumir para esse valor o ponto onde eu tocar. Agora, toco no valor de Y e já perceberam, vou de dispositivo. Stage Touch Y e neste momento, sempre que eu tocar no ecrã, ele irá para as coordenadas do ponto onde eu tocar. Toco em OK e agora vou testar. Ocorro programa. Sempre que eu tocar no ecrã vai aparecer um pontinho. Vêem que ele se desloca durante um segundo para o ponto onde eu tocar. Poderia ser mais rápido, ou mais lento, se eu alterasse o tempo que demora esta ação a decorrer. E agora, vou variar um bocadinho. Reparem que o meu foguetão está a mover sozinho, mas eu não estou a tocar nele. Porquê? Vou sair o programa e venho aqui ao código. Reparem, eu tenho aqui o planar, um segundo, nas coordenadas de X e Y e fiz uma brincadeira. Qualquer sensor do telemóvel que me dê coordenadas X e Y pode ser usado para controlar o movimento do personagem. Por isso, no dispositivo, na opção sensores visuais, posição X do rosto e em seguida, a mesma coisa para o Y. Posição Y do rosto. O que é que vai acontecer quando eu ativar este código? Simplesmente, o que controla o meu personagem é a posição detetada do meu rosto pela câmera. Ou seja, estou a controlar o foguetão com a minha cara. O que é que vai acontecer quando eu ativar este código? Obrigado.